Olá, eu sou Silvia Garcia e o SP Sport está começando agora. Bom, São Paulo é a cidade que abriga os melhores locais para se comer, dormir, comprar, passear e, claro, fazer negócios aqui do país, do Brasil. Hoje, com mais de 11 milhões de habitantes, a capital paulista recebe cerca de 90 mil eventos anuais. Mas quando se fala em Copa do Mundo, São Paulo se transformou na capital brasileira da Copa de 2014. Bom, nosso papo de hoje no SP Sport é isso, infraestrutura da Copa. E para conversar sobre este tema, nós temos aqui conosco no SP Sport o Coronel Wagner Tardelli, comandante do policiamento da Copa. Temos também o deputado estadual do PSDB, Ramalho da Construção. E Rodrigo Prada, diretor do Portal 2014. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa no SP Sport. E eu já vou começar mandando uma pergunta que quem quiser responder já pode começar. Muda muito uma cidade, um estado como São Paulo para receber um evento deste tamanho como a Copa? Quem quer falar primeiro? Por favor, deputado. Olha, a Silva muda e muda muito, quase que é cidade, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo. A Copa é um evento esportivo que mexe com o planeta, né? E isso transforma todas as naturezas, no turismo, nos hotéis, estado de futebol, no transporte, nas vias, nos problemas com segurança pública, com saúde, enfim, muda e muda muito. Quasquer estado, quaisquer país precisa estar estruturado para sediar uma Copa do mundo. Mas muda para melhor ou muda para pior? Quem fala, Coronel? Eu acho que não dá para dizer que vai mudar para melhor ou para pior. É uma experiência única, né? Que o país vai... Primeira vez que a gente recebe esse tamanho. Primeira vez que nós vamos receber um evento desse tamanho. E vai mexer sim, vai mexer com todo o estado, todo o Brasil vai estar envolvido. O Brasil, o brasileiro gosta, né? É um evento que está no nosso sangue e vai realmente movimentar toda a área, né? A área de segurança, a área de saúde, a área de mobilidade. Está movimentando a área de construção, a área de infraestrutura que nós estamos tendo aqui em São Paulo. Agora, Rodrigo, você faz parte de um site chamado Portal 2014. Pelo que a gente estava conversando, você já vem acompanhando... O site está desde 2009, mas você já vem acompanhando desde 2007 esse processo da Copa no Brasil. Bom, então você deve saber tudo o que mudou. Olha, nós tínhamos um discurso em 2007, em 2009, de que era possível mudar muita coisa. Barcelona conseguiu promover uma grande transformação na cidade quando realizou os Jogos de 1992. Mas, na verdade, a Espanha toda se preparou para esse evento. Desde 1983, eles decidiram que em 1992 eles promoveriam uma grande virada. Era o ano em que eles comemoravam o quarto centenário das principais movimentações da Espanha para a América Latina. E eles precisavam, as empresas espanholas, precisavam começar a ganhar mercados aqui na América Latina. Foi aí que algumas grandes marcas espanholas, de fato, começaram a fazer parte da nossa vida. Mas foi um trabalho que Barcelona fez durante 10 anos de preparação para a cidade e que mudou totalmente a cara. Barcelona era uma das cidades que nem entravam no mapa do turismo mundial. E hoje, Barcelona está entre as 10 cidades mais visitadas do mundo. Tudo por conta de um grande evento que foram os Jogos Olímpicos de 1992. Londres, agora, em 2012, realizou os Jogos e transformou toda aquela região leste da cidade, que era aquela região de Stratford, que era uma região totalmente degradada, e que eles provocaram ali uma grande revolução. Sem querer, São Paulo pode ter dado um tiro muito parecido, porque nós tínhamos um estádio que era, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para São Paulo que era o estádio do Morumbi. Mas já é uma região urbanizada. Já é uma região que tem uma série de residências já consolidadas. A região leste da cidade de São Paulo sempre foi uma região esquecida. E por conta do estádio de Itaquera, que foi uma coisa que acabou acontecendo sem querer, não foi uma coisa planejada. É mesmo? Essa região de Itaquera, certamente, depois dos Jogos da Copa do Mundo, elas já ganham um outro cenário. E nós acreditamos que, talvez, São Paulo possa entrar no mapa dos grandes legados de eventos esportivos, principalmente essa região leste da cidade, por conta da construção do estádio como um ponto de partida. Porque as demais coisas acabam acompanhando o estádio. A gente consegue lembrar muito bem como um estádio de futebol, ele consegue promover um bairro. Mesmo no Morumbi, o entorno do estádio, quando o estádio foi construído, não era nada. Hoje o Morumbi é um dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo. O Pacaembu, a mesma coisa. O Maracanã, a mesma coisa. Quando você fala que não era nada, é que assim, não tinha esse acesso ao Morumbi, de mobilidade, infraestrutura alguma. Na verdade, pouquíssimas casas. Mas não era tão para lá, para o lado do estádio. Exatamente. E no caso daquela região de Itaquera, o que a gente vai começar a ver, já vem acontecendo, mas o que a gente vai começar a ver? Que aquela região acaba virando um grande indutor. E o grande problema que a gente tem na cidade de São Paulo é justamente isso. Decentralizar. Mais de 40% da população mora nessa região leste. Só que quase que esses 40% tem que trabalhar no centro ou nas regiões sul. O que vai acontecer? Você já tem indústria, já tem sistemas de comércio, de telemarketing, que começam a se movimentar para lá. E é o grande problema também do ponto de vista do metrô. O metrô de São Paulo tem um grande deslocamento de pessoas de manhã que vai para o centro. O que acontece? A volta é vazia. E é justamente essa volta que é o grande planejamento estratégico que a cidade precisa fazer. E talvez, como eu disse, sem querer, São Paulo pode ter dado um grande passo para construir um dos grandes legados mundiais com base em um grande evento como a Copa do Mundo. Agora, deputado, São Paulo precisava disso? São Paulo é o estado mais rico da federação, mas não é ser só rico. É o estado que mais funciona em todos os sentidos da federação. Rodovias, transporte, hospitais. Precisava ainda de mais investimento em São Paulo, deputado? Olha, o investimento sempre é importante. O Rodrigo falou uma coisa correta. Valoriza a área onde você faz investimento, movimenta a economia. Quer dizer, toda essa mobilização faz com que você possa fazer girar a roda do desenvolvimento. Isso é uma coisa positiva. Eu acho que a Copa, no geral, talvez o Brasil não estava preparado para a Copa financeiramente. E da condição que foram feitas. Nós estamos construindo 12 arenas. Das duas arenas, nove com dinheiro público. É dinheiro público colocado lá. Em alguns estados, eu não sei o que nós vamos fazer com esses elefantes de bancos. Você pega estados aí que não tem nem time de futebol. Quer dizer, nós vamos fazer que tipo? O que vai se fazer com aquilo? O Rodrigo está acompanhando isso no site. Ele sabe que a França preparou tudo isso e depois o que fazer com os estados. Virar escola, virar estacionamento, virar shopping, uma série de outras coisas. O Brasil tem uma preocupação muito grande. Primeiro, colocar dinheiro público. Somente três estados. O nosso aqui não tem dinheiro público direto. Indireto, você tem o BNDES e o entorno que é o acesso daquilo tudo. O Estado está gastando horrores por conta daquilo tudo. Claro que a população se beneficia e beneficia muito. E o Rodrigo falou uma coisa muito correta. Nós temos hoje praticamente 52% de todos os trabalhadores da cidade de São Paulo que trabalham em quatro das principais regionais. A região da Sé abriga 17%. E somente 3% estão no entorno. Quer dizer, a outra é Vila Mariana. Quer dizer, você tem aí Pinheiros, você tem a Lapa, que são bastante populosas. E o Rodrigo tem razão. Nós precisamos muito trazer habitações para que as pessoas morem aqui no centro e criar algumas condições para que as pessoas passem a ter indústria e comércio até para facilitar esse vai e vem do transporte, dos trens, dos metrôs. Quer dizer, para você não só vir lotado na hora de pico, mas ele poder também voltar lotado, que isso ajuda não só no movimento de custeio da economia, mas até para você estar deslocando esse trânsito caótico que você tem, não só na cidade de São Paulo, senhor. Mas você tem nas principais cidades do Brasil. Aliás, qualquer cidade pequena hoje, ela está super lotada com os transportes. Mais para frente, se você der oportunidade, você pode complementar essa coisa do trânsito com o encharso que se deu, a abertura. Você compra carro por telepatia, polui. Quando eu acho que nós deveríamos investir muito, muito aí no transporte sobre trilho. E não você está colocando as pessoas em risco. Muitas delas não conseguem pagar a prestação do carro. E nós estamos infernizando o trânsito e poluindo o ar. Eu acho que o coronel Tardelli, com toda a experiência, eu acho que até tem mais conhecimento do que eu como deputado e como outras pessoas, porque ele vive isso, não só como policial, mas vive andando de helicóptero por aí, pilotando helicóptero, ele tem condições de ver isso mais de próxima. Sim, ontem, inclusive, eu fui até a Arena Corinthians. Que aliás, tem um trânsito muito grande de helicópteros também em São Paulo, né? A cidade que mais tem helicópteros. São Paulo está congestionado em todos os sentidos. Eu concordo com todos os senhores, realmente, esperamos que todas essas obras realmente venham a ajudar. E acho que é uma coisa que a gente vai ter, espero que em curto prazo, esse retorno que o Rodrigo está narrando que houve em outras cidades. Eu acredito, piamente, que isso vai acontecer, sim. Agora, coronel, uma pergunta. Na verdade, uma informação agora que eu vou colocar para vocês. A gente tem até um mapinha, assim, para vocês sentirem como é que está a situação. Só que em São Paulo, no estado todo de São Paulo, dá uma olhada no mapa, a concentração de pontinhos. Daqui talvez a gente não enxergue, mas eu vou falar quem que vai ficar aqui no estado de São Paulo. Argélia fica em Sorocaba, seleções, né, de futebol. Bélgica em Mogi das Cruzes, Bósnia e Zegovina no Guarujá. Colômbia fica em Cotia, Costa Rica em Santos, Costa do Marfim e Águagila em Dóia, Estados Unidos e São Paulo, França e Ribeirão Preto, Honduras e Porto Feliz, Irã fica em Guarulhos, Japão e Itu, México vai ficar em Santos, Nigéria em Campinas, Portugal também em Campinas e Rússia em Itu. Ufa, falei. 15 seleções no estado de São Paulo. E o restante dividido entre as outras federações aqui do país. Essa concentração toda aqui para a gente, coronel, precisou movimentar a polícia militar para que aumentasse o efetivo ou deslocasse, enfim. O Exército vai ajudar vocês? O Exército tem uma função, também está, é uma das agências que estará, as Forças Armadas são uma das agências que estarão atuando na área de segurança pública com relação à polícia militar. É uma demanda gigantesca. Nós estamos aí com 15 das 32 seleções no estado de São Paulo. Exato. Isso demonstra que São Paulo tem o seu grande valor. Nós, a polícia não criou um efetivo, não aumentou seus efetivos. O que nós fizemos foi um trabalho de planejamento. Então, anualmente, nós temos as férias que são programadas e já no ano passado nós fizemos o planejamento anual de férias com uma restrição nos meses de junho e de julho, de que, maio, junho e julho, de que qualquer policial se afastasse para gozar suas férias regulamentares. Com isso, nós conseguimos aí um aumento, uma manutenção de 10% do efetivo, de quase 90 mil, 92 mil homens. Nós conseguimos aí 9.200 homens não se afastarem nesse período. E com isso, nós vamos conseguir efetuar a cobertura, a segurança desse grande evento. Nessa parte, a polícia trabalha todos os dias, 24 horas, independentemente da Copa do Mundo, das Olimpíadas, os atendimentos da polícia, eles continuam. Pensando nisso, a corporação trabalhou na criação de um comando, um comando de policiamento da Copa, que eu fui designado como comandante. Esse efetivo, ele foi retirado com essa parcela, então, em torno de 10% do efetivo que não se afastou, principalmente utilizando o efetivo das unidades de escolas da polícia. Então, eu comando atualmente uma escola que forma sargentos, tem uma outra escola que formam os oficiais que comandarão a polícia e tem a escola de entrada da polícia, que é a de soldados. Esse efetivo que está nessas escolas é quem vai ser utilizado. Com isso, o atendimento normal ao cidadão que vai precisar da polícia, ele não está prejudicado, porque não foi deslocado nenhum. Isso é o nosso medo. Sim. Não há esse problema. O policial que está, que atende normalmente ao cidadão, ele continua na sua unidade fazendo esse atendimento. E o efetivo que vai ser utilizado para a Copa é um efetivo de férias e um efetivo das escolas. Então, não vai haver solução nenhuma de continuidade no serviço da polícia. 4.300 policiais? 4.265 homens somente na capital, sem contar o interior. Bom, isso fora o apoio de outras unidades. Então, na área do estádio da Arena do Itaquera, existe um batalhão da polícia que atua naquela área. Então, se aquele batalhão tivesse de cuidar somente da Copa, nós e a população, o que aconteceu? O batalhão daquela região, ele continua normalmente com suas atividades e nós estamos levando um efetivo para lá, para tomar conta, para cuidar da Copa e não só de lá, de outros vários locais em que a polícia militar vai estatuando. São oito hotéis da família FIFA, os centros de treinamento oficial, os centros de treinamento das seleções. Aqui nós teremos duas seleções que estarão hospedadas aqui e farão seus treinamentos, que é o Irã e os Estados Unidos. São Paulo e no Corinthians, né? Uma no CT de São Paulo e outra no CT do Corinthians, né? No CT do Corinthians, isso. E os centros de treinamento oficiais, as estações de metrô, o FanFest e os Public View, que serão cinco aqui em São Paulo, com uma grande presença da população nesses locais. Mas espera que o nosso papo só está começando, porque a gente vai para um rápido intervalo. Mas antes eu deixo uma pergunta no ar para o Coronel Tardelli. Qual o maior medo da PM neste evento aqui na Copa? O Brasil perder a Copa ou o Corinthians ganhar o Brasileirão? Segura aí que a gente volta já já, hein? Estamos de volta com o SP Esporte. No programa de hoje o assunto é infraestrutura da Copa. Vamos ter internet? Vamos ter telefonia? Mas antes que isso aconteça, preciso perguntar, voltar à pergunta que eu te fiz, Coronel, por favor. Qual é o maior medo da PM nesse evento que a gente vai ter? É o Brasil perder a Copa ou o final aí do Brasileirão, o Corinthians ganhar? Ai! Olha, como palmeirense, o meu maior receio é que o Corinthians ganhe o Campeonato Brasileiro. Mas não com problemas de segurança. A gente só não quer que ganhe. Não, 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 eu acho que não. Eu acho que vai dar, agora de uma forma séria, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Acho que está todo mundo se preparando para isso, né? E eu acho que o Brasil, se Deus quiser... Se não ganhar, Coronel. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Mas e se não ganhar? Se não ganhar. A gente pode ter aí, contar aí com manifestações, quebra-quebra, descontentamento aí que a gente já vem ouvindo da Copa... Não, isso, a manifestação é um direito, um direito garantido. E isso, a Polícia Militar sabe disso, os órgãos constituídos sabem disso. E as pessoas poderão se manifestar, deverão se manifestar. Sim, cada um tem uma opinião. Aqui mesmo, o deputado é corintiano, você são paulina, o Rodrigo corintiano, eu, paulvenense. Estamos unidos aqui com outros corintianos. Mas as opiniões, elas podem ser... Ainda bem que eu já tenho um coronel aqui do lado, graças a Deus. Elas devem ser dadas, elas são legítimas. E eu acredito que o brasileiro é um povo do bem e vai saber se comportar. E nós vamos ter, não vamos ter problema não. O Brasil vai ser campeão, sim, com certeza. Vai mesmo, Rodrigo? E se não for? Olha, sinceramente, eu tenho uma opinião que é um pouco mais polêmica com relação a isso. A minha preocupação é se o Brasil ganhar. Como assim? Pelo seguinte, existe um grupo que já é um grupo predisposto a ser contra a Copa do Mundo. Nós temos notado isso frequentemente através do portal e medido um pouco essa reação. O que acontece? Se o Brasil perdendo a Copa do Mundo, a frustração desse grupo acaba ficando uma frustração mais coletiva. O problema é o seguinte, esse grupo, que é uma minoria, mas é um grupo que vai fazer bagunça durante a Copa do Mundo, e o coronel vai ter bastante trabalho para manter a ordem dentro dessa bagunça. Esse grupo, se o Brasil ganhar, e aquela euforia tomar conta das ruas, da comemoração, eu temo que esse grupo que era contra tenha alguma reação negativa. Então, a minha preocupação, por incrível que pareça, é caso o Brasil ganhe, quanto essa questão da reação desse público que vai se manifestar contra a Copa do Mundo. Porque se perder, vai ser uma frustração grande de todo mundo. Então, eles já vão se sentir, de certa forma, contemplados. Eu já ganhei uma guerra. Eu falei. Então, a minha preocupação com relação à segurança, eu sei que isso parece meio loucura, mas é muito com relação a uma vitória do Brasil. Eu tenho medo daquele dia da comemoração, no dia 13 de julho, todos na rua comemorando um título, buzinando, como eu comemorei várias vezes títulos da seleção brasileira. Eu tive essa oportunidade, como muitos, e aí você vai ter aquele grupo que era contra aquilo tudo, ver aquela festa, aquela alegria, possa querer atrapalhar aquele movimento. Então, eu tenho uma visão que é um pouco mais trocante. Eu sei que ela foge da lógica do planejamento da polícia, mas eu imagino que esse talvez seja um grande problema. Porque se o Brasil perder, eu não imagino que a gente vai ter quebra-quebra, como tem, por exemplo, quando um Corinthians perde, como aconteceu recentemente naquele episódio em Pernambuco, em que um torcedor atirou um vaso sanitário na cabeça de um outro. Eu acho que tudo isso acaba acontecendo muito por conta de uma frustração, que não vai ser o que vai acontecer com relação à Copa do Mundo. A frustração é muito mais com relação ao legado, ao que foi gasto, aos elefantes brancos que o deputado colocou. E é verdade isso. Nós construímos estádios em lugares que não têm potencial de futebol. Só para você ter uma ideia, na Amazônia, nós fizemos um levantamento em 2012, inteirinho, todo o público que frequentou o Campeonato Amazonense, todo o público do ano inteiro, não enche uma vez o estrádio de Manaus. Por falar nisso, antes, eu vou mandar uma pergunta já para o deputado. Tem um vídeo aqui que eu gostaria que a gente visse para entender o que aconteceu aqui com São Paulo. E logo depois eu vou mandar uma pergunta sobre o orçamento, deputado. Ai, ai, ai. Vamos ver aí? Vamos dar uma olhada aqui o que tem da... A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014 já começou. E São Paulo se prepara para dar o pontapé inicial no maior evento de futebol da história. O orgulho de ter a abertura da Copa do Mundo aqui em São Paulo... Acho que vai ser uma coisa bastante marcante. Vamos receber todo mundo de braços abertos aqui. A maior cidade da América Latina trabalha dia e noite para garantir desenvolvimento com qualidade de vida. É o governo do estado e a prefeitura jogando juntos para São Paulo fazer bonito na Copa. Na educação, saúde, transportes, serviços, lazer e cultura. Tal nacional dos eventos de todos os tamanhos. Congressos, feiras, exposições, campeonatos esportivos. Preparo não falta para São Paulo. Tem a maior rede hoteleira do país. Muita variedade e qualidade na gastronomia. Centenas de opções de teatros. Cinemas. Museus. Parques. Lazer e entretenimento que extrapolam os limites da cidade. Do litoral. Campo. Turismo para todos os gostos. São as melhores rodovias do país. Agora, com a Copa, São Paulo se prepara ainda mais sua infraestrutura. Dá novo impulso à economia. E leva mais desenvolvimento para a zona leste da capital. Os jogos da Copa do Mundo acontecerão aqui, em Itaquera. E as obras desse grandioso e moderno estádio estão em ritmo acelerado. Meu avô participou da obra do Pacaembu e hoje eu participo da obra do estádio da Copa do Mundo. Mais do que a Arena do Corinthians durante a Copa, essa será a Arena de São Paulo. Com 180 mil metros quadrados de área construída, a Arena tem capacidade para mais de 60 mil torcedores. Durante a Copa do Mundo, o estádio e seu entorno vão funcionar de um jeito diferente, seguindo os requisitos da FIFA. Será determinado um perímetro de segurança, controlando o acesso de torcedores e equipes técnicas. Para cada tipo de ingresso, haverá um fluxo de circulação, seja pelo transporte público, pelos estacionamentos para veículos e ônibus credenciados. O evento prevê ainda vilas de hospitalidade, área técnica para transmissão de margens, programa da juventude, centro de voluntariado, entre outros locais operacionais. Tudo planejado com cuidado para funcionar com perfeição antes e depois da Copa, quando a região terá o polo institucional de Itaquera, um complexo de serviços públicos e educação profissionalizante. O transporte coletivo será prioritário para o acesso ao estádio. Mais de 80% dos torcedores devem utilizar os sistemas públicos de transporte. Mais eficiente e ecologicamente correto. Para chegar ao estádio, os torcedores terão duas estações, uma de trem e uma de metrô, além de um terminal de ônibus. De trem e ônibus, o torcedor desce na estação Corinthians Itaquera. De metrô, desembarca na estação Arthur Alvim. As duas, a menos de 800 metros do estádio. E para facilitar ainda mais o acesso dos torcedores, será criado o Expresso da Copa. Da estação da Luz até Itaquera, sem parar. Olha só quem testou e aprovou o trem. Vinhamos da estação Luz até aqui, a estação Corinthians Itaquera. Levamos 19 minutos exatos. Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Corinthians estão de parabéns por tudo o que estão fazendo. São Paulo é mais do que uma grande realidade para essa Copa do Rio. E como é preciso investir sempre para melhorar o sistema de transporte coletivo da capital, o governo está comprando mais trens com ar-condicionado, ampliando a rede, reformando as estações e diminuindo o intervalo entre os trens. Até 2014, mais de 100 mil passageiros por hora em cada sentido poderão utilizar as linhas que passam em frente ao estádio. Mais do que o dobro recomendado pela FIFA. Esse investimento todo ajuda bastante na organização da Copa. Mas o principal objetivo é atender cada vez melhor a população. Itaquera vai dar um up. Vamos dar mais valor à zona leste inteira em si. Para o sistema aviário da região leste, mais investimentos. Obras no Rodoanel. Avenidas, alças de acesso e passarelas no Complexo Jacupêssego e Radial Leste. Outra obra importante para a cidade é o monotrilho, que vai conectar o aeroporto de Congonhas ao metrô e aos trens da CPTN. Uma linha articuladora que vai melhorar a mobilidade de muita gente. Reforço também para o sistema aeroportuário. E para a economia paulista. Novos terminais de passageiros. PIP e melhorias nos aeroportos de São Paulo. Congonhas, Urica e Viracopos em Campinas. Ampliação do Cais do Porto de Santos, que sobe para o ranking dos cinco maiores do mundo. Segurança é outra prioridade permanente. Para a Copa, o trabalho será mais integrado do que nunca. Todas as forças policiais atuando em conjunto para a segurança da população e dos visitantes. Novos centros de operação e controle de ocorrências. Mais ágil e moderno. Inteligência policial. Novos equipamentos. Helicópteros. Viaturas. Treinamento. Muito treinamento. Quando o assunto é saúde, prevenção e atendimento emergencial devem ser priorizados. Reforço nas ações da vigilância sanitária, defesa e no atendimento especializado. A Copa deve extrapolar a cidade-sede. Serão diversos roteiros turísticos pelo Estado, além do forte trabalho para atrair as seleções internacionais para os centros de treinamento paulistas. São Paulo. Uma cidade superlativa, num estado de muitos destinos. Desafios diários, encarados como oportunidades de desenvolvimento com a Copa do Mundo. Um estado trabalhando para se consolidar com o destino internacional de eventos. Buscar excelência na prestação de serviços aos turistas. E garantir obras e ações que representem um efetivo legado para a população. Afinal, São Paulo quer mostrar ao mundo o que se prepara para a Copa e para o futuro. Esse foi o vídeo promocional que o governo do Estado fez. Há dois anos eu tive a honra de participar. Foi feito pela AGW, o produtor, inclusive, muito obrigada por este vídeo. E é um resumão geral do que a Copa previa-se. Há dois anos, quando a gente se apresentou para o resto do mundo. Mas, deputado, tem uma coisa que eu não posso calar. Todas essas obras que estão sendo feitas no entorno, é da FIFA ou é nossa? O que a FIFA pagou? O estádio? Porque a população se confunde muito com isso. O que eu entendo? FIFA constrói estádios, faz eventos e arrecada novamente o dinheiro na venda dos ingressos. E a população confunde que tem dinheiro do governo indo para o estádio que deveria ir para a educação. O que está acontecendo? Explica para a população aí o que é nosso e o que não é nosso. Olha, o Estado não tem dinheiro público, pelo menos do Estado de São Paulo. As obras do entorno todas são do Estado. Melhor isso. Claro que, como já disse aqui o Rodrigo, traz desenvolvimento para a região, traz acesso, isso é uma coisa que vai ficar, mas for o dinheiro do Estado. O que a gente vê nessa propaganda toda, e lamentavelmente a gente vê que as obras ainda estão bastante atrasadas, todas elas, inclusive as do entorno, trabalhando dia e noite, é que esse padrão FIFA deveria ser para todos os brasileiros. Isso só está sendo para alguns e para a Copa. Mas, claro que todo mundo está preocupado um pouco com isso. Ainda bem que São Paulo não colocou dinheiro na arena. São Paulo, vou fazer a Copa aqui, ele tem o dever de ter acesso, de estar lá, de fazer as obras de acordo com a exigência da FIFA. Acho que isso trouxe um grande desenvolvimento para Itaquera e eu fico muito orgulhoso disso, porque meu pai mora em Itaquera. Meus irmãos moram, a família mora em Itaquera e vários amigos. Eu morei em Itaquera também por algum tempo. Então, acho que, de qualquer forma, é um grande desenvolvimento para a região, mas que custa muito. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes eu já vou deixar no ar o que vamos falar no próximo bloco, que é 911-190, se não me engano, na Europa, na União Europeia, o número é 102. Todos esses telefones, sabe de quem são? De quem é? Da polícia. E se o turista americano ou europeu vier para cá e ligar nesses números, vai cair na polícia militar. Mais isso, o Coronel Tardelli conversa com a gente no próximo bloco. Daqui a pouquinho, a gente volta. Estamos de volta com o SP Spot. O tema aqui de hoje é sobre infraestrutura da Copa. E, antes do intervalo, eu deixei uma questão aqui no ar, na verdade, uma afirmação aqui no ar. Mas eu queria só que o deputado falasse. O senhor falou sobre o entorno ali do estádio, o dinheiro investido. Só mais para dar uma clareada ali. Tem dinheiro ou não tem dinheiro ali público? Não, o Rodrigo até estava me alertando aqui no intervalo. Nós temos lá o dinheiro da renúncia fiscal, tanto da prefeitura como do Estado. Deixando bem claro que beneficiou muito o meu time, que é o Corinthians. E não foi nem um gesto do governador, porque ele é santista doente. Já estava previsto esse dinheiro para investimentos. Já estava previsto lá para investimentos nas áreas sociais da região. E isso foi investido na Constituição, quando você deu isenção fiscal. Se tivesse que recolher ali uma série de impostos, chegava nisso, tanto do lado como do outro. Uma parte da prefeitura, outra parte do Estado. Bom, como eu estava falando anteriormente, se você ligar 190, todos aqui sabemos que é polícia, né? Aqui no Brasil. Mais 911 lá nos Estados Unidos e na União Europeia 102. Coronel, se a gente ligar para esses números aqui na emergência, os gringos, né? Os estrangeiros, vai tudo cair na polícia, isso? Sim, sim. Isso já é roteado automaticamente. Isso já é de alguns anos que a polícia militar optou por isso, em razão do grande fluxo de turistas, de empresários que vêm para São Paulo e que muitas vezes desconhecem o telefone, que é um telefone exclusivamente do Brasil. Então, já de algum tempo, o 911 e o 102 são roteados já automaticamente para o copom da polícia militar, que está preparado, está preparado com atendentes com fluência em outras línguas. Isso que eu ia perguntar, porque o que adianta eu ligar, falando, Hi, how are you? I need your help. Oi, olá, eu preciso da sua ajuda. Então, teremos pessoas com essa capacidade, com essa habilidade. Ótimo. E também no meu comando, que nós estamos colocando policiais, nós estamos com 280 homens no aeroporto de Guarulhos, estamos assumindo a partir do início da Copa, dia 20 de maio, estaremos já assumindo o aeroporto de Guarulhos e com efetivo, com domínio de várias línguas para o contato com o público externo, na arena também, em diversos locais nos hotéis em que nós estaremos atuando. Aliás, a gente viu ali no vídeo hotéis, rodovias, vias. Minha preocupação, Rodrigo, é com internet. Pois é. O que vai acontecer? O que se espera? Daqui a pouquinho a gente já vai estar no caos. Pois é. Outro dia, o presidente da Infraero, Gustavo Duvalli, ele deu uma declaração, quando ele estava em confins com a presidente Dilma, dizendo que eles iriam tapear as obras dos aeroportos. Depois ele corrigiu dizendo que ele era etapear, que eram etapas. Na verdade, é um neologismo, uma palavra que não existe no dicionário. Exatamente. Mas é que foi uma correção que ele fez com relação àquilo. Mas a verdade é essa. O Brasil, de forma geral, tapeou uma série de coisas. A gente fez os puxadinhos, fez aqueles famosos, os gatos. Ou seja, criou toda a parte de como, infelizmente, nós estamos acostumados a fazer no nosso país. Vai dar tudo certo, vamos fazer dessa forma. Então, mobilidade urbana, feriado escolar. Tem que ser. Segurança pública. Não que a segurança não seja efetiva, mas você vai trazer também o exército para as ruas. É muito importante isso tudo que foi colocado, que você está tendo, na verdade, uma... Um aparato, né? A polícia militar, ela passa a ter melhores condições de trabalho. Isso é fundamental. E vai estar respaldada. Mas, de certa forma, talvez ainda não seja suficiente, porque você está chamando o exército para vir ajudar esse trabalho. Eu vou falar de um número que me assusta. Posso só fazer uma... 1 milhão e 200 mil turistas, mil turistas a mais aqui circulando no Brasil. E só em São Paulo a previsão de meio milhão. Eu imagino que... Ah, já trabalho. Ah, não. O trabalho vai ser... Eu só gostaria de fazer uma correção. Ah, por favor. Em todos os países em que houve Copa do Mundo, Isso é uma... Fora uma exigência da FIFA. Internacional. Nós temos... A segurança, ela é compartimentada entre várias agências. Mas, dentro do estádio, você não vai ter policiais no local. Você vai ter os stewards. Isso, todos os lugares são... Stewards. É uma segurança privada, contratada pela FIFA, a cargo da FIFA. Já preparada para o que isso acontece. Isso não quer dizer que não tenhamos policiais lá dentro. Nós teremos policiais para uma ação em caso de uma perda de controle, um tumulto, uma ação em que haja necessidade da polícia atuar. Mas, não é... É até uma exigência da FIFA que não se veja dentro do estádio policiais... Nossos. Uniformizados. Uniformizados. Olha só. E no perímetro, no entorno, todo o entorno será feito pela polícia militar e diversos outros órgãos. Mas, o exército. O exército também, isso em qualquer outro país há. As forças de segurança nacional, o exército, a marinha e a aeronáutica, estão previstos, sim, mas elas são forças de contingência. Então, ninguém vai aqui encontrar um soldado do exército com um fuzil da marinha ou da força aérea. Eles estão atuando, sim, cada um na sua área, a marinha, principalmente aqui em São Paulo e em Santos. A força aérea restringindo a área de voo, naquela área do entorno de Itaquera, nós não vamos ter sobrevoo de aeronaves. Tem aeronaves que estarão autorizadas. A da polícia é uma delas. Tudo por causa da segurança. Tudo por causa de segurança. O espaço aéreo, ele é limitado, ele é controlado com áreas de atuação. E o exército, particularmente, ele é uma força de contingência. No caso de a força estadual, que é a responsável pela segurança pública, não conseguir controlar, aí sim é que vai entrar em ação a força de contingência. Em São Paulo, não vai haver isso. Nós estamos preparados para isso, mas há necessidade, obviamente, de ter essa reserva. É importantíssimo. Só para completar, coronel. Infelizmente, essa realidade acontece muito aqui em São Paulo, mas em algumas cidades não acontece. Eu estava em Salvador, recentemente, quando a gente teve a greve da PM, e eu acompanhei uma situação que me assustou muito. Eu vi menores de idade com armas na mão, na rua, vendendo drogas, como se estivessem vendendo água no semáforo. Justamente por conta disso. É uma situação que eu, lá em 2007, em 2009, eu imaginava que a gente já chegasse em uma situação um pouco mais segura. Não imagino, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho difícil que aconteça algum tipo de grande ocorrência, devido a todo esse preparo, esse treinamento, por conta, durante a Copa do Mundo, em questões relacionadas à segurança, em questões relacionadas à hotelaria, porque isso deve funcionar, aí tem um dado importante para a gente falar sobre isso, em questões relacionadas à mobilidade urbana, você vai ter feriados, nos dias de jogos e férias escolares. Com relação à questão dos aeroportos, vai ter operações especiais. Agora, onde a coisa vai pegar é justamente onde você colocou, na parte de telecomunicações. Nós tivemos, nenhum dos estádios da Copa do Mundo tem a parte de TI toda preparada. Na Alemanha foi um absurdo o que aconteceu. Amigos jornalistas relatando, não tinha internet, não tinha lugar para sentar. Pois é, mas aqui no Brasil, eu imagino que a gente vai ter um grande problema do seguinte, na África do Sul, durante a Copa do Mundo, o Facebook, Instagram, essas ferramentas ainda estavam iniciando. É verdade. Mas estavam iniciando. Agora elas estão no auge. O que acontece? Cada um dos 600 mil turistas esperados estrangeiros aqui, eles vão tentar chegar no Itaquerão, tentar mandar uma mensagem. Uma mensagem, via essas ferramentas, equivale a 20 pessoas utilizando a rede, falando ao telefone. O tanto que elas consomem. Natal, todo mundo desejando Feliz Natal. Agora imagine o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que eu inclusive no Senado Federal fui convidado e fiz uma palestra sobre isso, dizendo que o grande risco que nós corremos é que essa Copa do Mundo seja a Copa antissocial. Pelo seguinte, o turista, ele vem para cá, ele está acostumado, assim como quando a gente abre a torneira e sai água, embora esse problema talvez no futuro não seja tão real, em alguns lugares, esse turista, o europeu, o americano, o asiático, ele vai chegar, a internet funciona como uma coisa padrão. Imagina ele chegar no estádio, ele tirou aquela foto, de repente de uma maravilha que ele viu no Brasil, e vai tentar postar aquela foto e não consegue. Então eu costumo dizer o seguinte, essa pode ser por conta disso, essa Copa da mídia antissocial. Ou seja, esses turistas, muito mais do que os próprios jornalistas que já começam a chegar agora a partir de 1º de junho, muito mais do que esses jornalistas, esses torcedores que vierem para cá acompanhar suas seleções e não conseguirem mandar aquela mensagem, ele vai se frustrar por conta disso. Deputado, a gente vai ter aqui uns 20, são 25 dias de festa ou 25 grandes festas, é isso, Coronel? De FanFest e Public View serão 25 dias corridos. Na Anhangabaú, na Anhangabaú, na Paulista vai ter? Na Paulista não, são 5 locais. Onde são? Você se lembra, só para... Vamos lá. Nós teremos... Só quero lembrar a verdade, deputado, onde é que o senhor vai ver os Jogos da Copa? Estará lá no estádio? Não, não, com certeza não. No estádio, vai ficar em casa. Eu vou estar em casa assistindo pela televisão e torcendo para o Brasil ser o campeão. E torcendo para que tudo isso dê certo. Sim, sem dúvida. Na verdade, né? Tudo isso dê certo, todos nós temos uma preocupação imensa, as colocações do Rodrigo, olha, é veiamente positiva de colocar essas preocupações, mas o que eu quero deixar aqui é como recomendação a toda a população brasileira, quem vem aqui, isso é uma festa para a gente, claro que vai ter os protestos, as centrais mesmo vão se organizar para fazer protestos contra a Copa, mas que sejam passivos, que não deem tanto trabalho assim à segurança. Eu não tenho dúvida que em caso de se tratar da Copa do Mundo, a segurança está muito mais reforçada. Quero até recomendar que seria pouco inteligência alguém tentar fazer alguma coisa agressiva para sujar o nome do Brasil, sujar a nossa sociedade, porque eu tenho certeza que o policiamento vai estar atento para inibir isso aí e deve inibir mesmo. O protesto tem que ser protesto pacífico, protestos que façam com cautela, com responsabilidade, longe desses que nós temos assistido, break blood, quebrar, ir para a agressão. E eu espero que a polícia, se acontecer, repreenda veemente como deve repreender para conter a segurança e mostrar para o mundo que nós somos seguros. Claro que eu tenho certeza que isso vai ser durante os 25 dias, período da Copa. Era bom que fosse permanentemente. Mas recomendo aí, o engraçadinho, aquele ainda que a memória esteja curta, que não vá para esse lado não. Faça os seus protestos com símbolo, com bandeira, com passeata, com coisa parecida, sem tumultuar a nossa cidade, porque eu quero estar torcendo para ver o nosso país campeão. Que bom. Coronel, onde serão as FanFest e daí suas considerações finais? A FanFest vai ser no Anhangabaú. Anhangabaú, tá. E serão cinco Public Views. O Parque da Juventude, em Santa Ana. Public Views são? Cinco. Mas a tradução para a população saber melhor. Serão locais de evento, de concentração. De eventos. É mantido pela própria FIFA e os outros são locais em que a Prefeitura é quem vai oferecer acessibilidade às populações das periferias para assistirem os jogos e alguns shows de exibição. O Parque da Juventude, em Santa Ana. O Parque do Povo, no Itaim Bibi, Hermelino Matarazzo, Perus e Campo Limpo. Ibirapuera, nada? Ibirapuera, nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Bom, já vou agradecendo aqui. Rodrigo, tem mais alguma consideração para fazer? Eu ia perguntar sobre, depois da festa, como é que fica a casa, mas não vou ter tempo. Eu espero que ela fique bem, né? Mas enfim. Não, nós esperamos. A Copa do Mundo é o maior evento midiático do planeta. Nós teremos aqui mais de 20 mil jornalistas e estrangeiros no Brasil. E nós fizemos um levantamento que mostrou que durante a Copa das Confederações, na verdade, nós fomos massacrados pela imprensa mundial. Tudo o que tem acontecido ao longo desse ano vira manchete internacional. O acidente que aconteceu em Itaquera ganhou em poucos segundos destaque no mundo inteiro. No mundo inteiro. E são coisas que acontecem em qualquer obra e fazem parte, na verdade, do dia a dia das cidades. Então, temos algumas questões ainda que são estratégicas, mas o mais importante é o seguinte. A Copa do Mundo é a grande chance de a gente mostrar as nossas maravilhas. Os nossos problemas a gente pode resolver. Temos muito tempo ainda para resolver as nossas dificuldades. E agora, durante a Copa do Mundo, é a hora da gente nos unir, aproveitar esse momento. E depois, nós temos logo dois meses depois das eleições, aquele que estiver insatisfeito pode manifestar através do seu voto a sua insatisfação. Mas o importante é isso, que durante a Copa do Mundo as pessoas possam torcer e aproveitar a oportunidade de mostrar as belezas do nosso país. É isso aí, gente. Com essas palavras agora, agradecer aos nossos convidados mais uma vez aqui. O assunto rende, na verdade, muito mais, mas o programa ainda é pequeno. Uma hora, né? Pequeno. Bom, eu vou me despedindo de vocês aqui e, claro, como torcedora, como brasileira, querendo muito que o nosso país chegue até o final, ganhe e que nós, brasileiros, possamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Receber o turista, ser sincero, ser simpático e dizer que nós não somos só uma terra do samba, enfim, das mulheres bonitas. A gente é muito mais, é o país que dá certo da educação, enfim. Gente, nós temos um encontro marcado no nosso próximo SP Esporte, semana que vem. Eu espero vocês, hein? Até lá. Beijo no coração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho